Alô pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, começámos o dia em grande, fui treinar, pôr estas costas no sítio que bem precisam. De muitas e muitas horas no computador e hoje vou-vos levar comigo a acompanhar o meu dia. Música... Cheguei finalmente a casa pessoal, entretanto passei ali também no Auchan e comprei umas uvas e uma manteiga de amendoim que a minha nutricionista me aconselhou. Eu comprei esta da Prozis porque foi o que ela me aconselhou. Caso eu tenha algum desejo, alguma coisa possa comer com um bocadinho de queijo, ricota ou assim, fizer essa misturela, isto que é ótimo. Também já comi aqui uma sopinha deliciosa caseira e tenho aqui o meu garrafão de água. Porquê? Porque hoje, face aos tratamentos que eu fiz na Body Concept, a minha alimentação vai ser toda muito à base dos líquidos. Eu fiz liposcultura. É para ter bastante cuidado e tentar beber ao máximo água e líquidos. Eu hoje também posso comer frutas. Eu fui comprar estas uvas porque é as uvas favoritas do Tomás e não a vi ontem nas compras porque ontem eu fui às compras aqui para casa. Mas de qualquer maneira eu posso comer fruta. Por exemplo, convém-se frutas muito à base da água e tudo que seja alimentos que eu possa comer hoje convém-se ser tudo o mais líquido possível ou que tenha uma boa fonte de água. E entretanto tenho aqui este pecado bom que esteve aqui a acompanhar-me ao almoço. Estive a comer espinha e a Elsie está aqui neste pecado todo maravilhoso. E eu vou agora comer umas uvinhas, como me frustava antes, já fui comprar e vou comer porque não me sinto satisfeita só com a sopa, sabem? Apesar da sopa não ter sido assim tão pouca, eu não me sinto satisfeita. Ainda por cima é a minha primeira vez a fazer esta dieta líquida. E atenção, eu estou a fazê-la porque estou a fazer os tratamentos, não estou a fazer sem supervisão ou não estou a fazer algo que seja aquelas bebidas que já se compra e que se faz semanalmente. Eu não acredito muito nesse tipo de bebidas, acho que aquilo tem imenso açúcar e não traz assim tantos benefícios. Acho que faz sentido neste tipo de tratamentos agora para desintoxicar. Há várias maneiras de desintoxicar sem ser vocês beberem bebidas ou sumos líquidos. Aliás, eu até acompanho uma pessoa que eu gosto imenso que é a Mariana e ela fala várias vezes acerca de alimentação e nutrição porque ela é médica. Então eu vou deixar até o Instagram dela aqui em baixo caso vocês queiram ver e assim também podem ouvir um bocadinho o depoimento dela enquanto médica. Ela falou sobre vacinação já nos stories dela, já falou sobre nutrição, sobre estes chumos também que eu estava a falar. Portanto, é uma pessoa excelente para esclarecer algumas das vossas dúvidas caso vocês as tenham. Permitir-me estar aqui só uns 10 minutinhos aqui com a minha princesa que está aqui só a meter-se comigo. E agora vou tomar banhoca e quero ir mais rapidamente para o estúdio. Vou maquilhar, vou-me já arranjar toda para depois a seguir ir para o estúdio porque a minha ideia é gravar. E depois às 5 da tarde eu vou ter com a Corby e com a Adri. Nós vamos conhecer a casa da Corby hoje e portanto também quero ir... Aqui é uma loja super gira em Almada que eles têm coisas muito giras de coração para lhe comprar um miminho também para levar. E depois vou ter também um evento ao final do dia mesmo, acho que é às 7. Portanto, vou já deixar tudo prontinho e depois editar à noite. Não é massa, Elces? Sim, um beijinho. Ai, tão bom! Já estou despachada, pessoal, e vou partilhar agora com vocês o meu look do dia. Entretanto, não soube o quente, é ali por aqueles peluches, sondei ao céu, teve aqui a brincar. Mas este é, em geral, o meu look do dia. Vou-vos mostrar agora as coisas em mais detalhe. Temos aqui estas argolas douradas da Primark. Depois tenho estes dois fios da Cinco Store. Tenho esta camisola acetinada, esta camisa que eu adoro, já não a utilizava há imenso tempo, que é da Shein. Ela tem assim uns desenhos atrás, acho mesmo muito louca. Calças da Naked, que eu adoro. São as minhas calças pretas favoritas e sempre que eu quero uma coisa bem confortável, vou sempre buscá-las. E depois tenho estes botins, que são da Primark Calçados, que eu tenho vindo a apaixonar-me por eles. Eu não os utilizava assim tanto e agora ando a gostar imenso de os utilizar. No meu pulso tenho o relógio da Clues e depois os meus anéis são todos da Cali Gypsy Store, que eu adoro. E canto sempre praticamente e pronto, é este o lookito de hoje. Estou agora mesmo só a organizar aqui a minha mala para levar as coisas. E entretanto, como eu vos disse, eu vou para o estúdio gravar e também vou comprar um miminho para a casa da Corby. Aliás, eu tinha pensado primeiramente ir gravar e depois ir comprar o miminho àquela loja que eu vos falei, que é o Arca Azul. Se não estão em erro, eu engano-me sempre a dizer o nome da loja, confundo sempre. Mas como o Arca Azul fica a caminho da minha casa até o escritório, se calhar faz mais sentido para eu não andar de trás para a frente e para trás. E se calhar é isso que eu vou mesmo fazer. Vou aproveitar, vou passar por lá no estantinho para escolher uma peça gira de decoração para a casa da Corby. Ou então alguma coisa para a cozinha, porque ela falou-me... Aliás, ela veio-me perguntar no outro dia quais é que eram as ardósias que eu tinha na minha cozinha. Onde é que eu tinha comprado que são aqueles pratinhos de ardósia giros para colocar a comida. E portanto eu fiquei com a ideia, se calhar, de oferecer alguma coisa relacionada com isso, para ela poder receber as pessoas lá em casa. Porque decoração é aquela coisa que é um bocadinho perigosa, vamos dizer assim. Porque eu ainda não vi a casa da Corby. Vi assim só uns sneak peeks que ela vem vendo pelo grupo. Mas realmente eu ainda não vi nada concreto. E portanto pode ser às vezes um erro comprar coisas de decoração para uma casa que vocês não conhecem. Portanto eu vou ver o que é que pode haver assim de giro e que seja a cara da Corby. Objetivo cumprido, pessoal. Já tenho aqui a prendinha para dar à Corby. E acho que ela vai adorar. Infelizmente a loja só tinha sacos de Natal que fossem fofinhos. Então eu escolhi este, achei amoroso. Portanto já sabes Corby, vais receber um saco de Natal com um presente para a tua casa. Acabei mesmo agora de chegar ao estúdio, como vocês podem ver. Entretanto não liguem esta desarrumação massiva. Mas como vocês sabem eu estive fora este fim de semana. E entretanto gravei este vídeo de recebido assim um bocadinho em cima da hora. Que era para vocês conseguirem ter vídeo enquanto eu não estivesse cá. Aliás eu já prometi a mim mesma que amanhã vai ser dia de dar uma volta a este estúdio. Vou ter que limpar, vou ter que arrumar. Pôr tudo no sítio porque eu neste momento também não sei de alguns dos meus cartões de memória. E está uma grande, grande bagunça. E portanto amanhã vou-me dedicar a limpar isto tudo. Entretanto vou já preparar a minha câmera que está ali e também aqui a ring light. Para começar a gravar para não me atrasar. Para vos ser sincera eu já tinha pensado mais ou menos neste vídeo. Mas tinha pensado num contexto assim um bocadinho diferente. No entanto eu estou mesmo sem ideias neste momento. Vou ser sincera. Eu ainda não tinha nada planeado para esta semana. Esta semana como eu fui viajar no fim de semana cortou-me completamente o ritmo. Porque eu normalmente ao fim de semana organizo as minhas ideias, penso no que é que eu vou fazer durante a semana. E como não houve esse push logo no início da semana eu acabei por ficar assim um bocadinho sem ideias. Não vou mentir. E por isso eu vou utilizar uma das ideias que já tinha pensadas para outro projeto. Mas que ainda estou a desenvolvê-lo e portanto não vou conseguir desde já executar isso. Portanto vou falar sobre o tema mesmo não sendo dentro do projeto. E entretanto eu vou organizar aqui um cantinho. Este cantinho aqui do estúdio vai ser propositado para aquele projeto que eu estou a trabalhar. É um projeto que vai renascer das cinzas que é o Conversas sem Segredos. Eu quero mesmo tentar trazer-vos o podcast com o vídeo. E para isso eu vou precisar de algum auxílio e também de um cenário giro assim diferente. Que esteja mais dentro da linha daquilo que eu tinha pretendido para o podcast. Assim nos pretos, com as estrelas. Enfim, tenho várias coisas pensadas que quero. Mas tenho que saber maximizar este espaço do escritório para conseguir fazer as duas coisas. Ter aqui o meu cenário dos meus vídeos habitual e também o cenário para o podcast. E ainda assim conseguir ter aqui a mesa e as outras coisas. Para além de que eu tenho algumas coisas também para trazer aqui para o escritório que estão pendentes. Nomeadamente o meu tocador. Portanto, há coisas aqui que eu preciso mesmo de organizar. O meu tocador antigo, aliás, desculpem se foi assim um bocadinho random a dizer o tocador. Mas era o tocador que eu tinha anteriormente no meu quarto. Depois pintei de preto e branco para meter no escritório. E entretanto eu quero mesmo trazê-lo para cá. Mas ainda não sei muito bem como é que vou colocá-lo aqui. Porque isto não tem estado nada organizado. Aliás, eu fiz a primeira decoração. Depois entretanto mudei aqui um bocadinho as coisas de configuração. Para conseguir ter ali o cenário que é o que eu mais gosto. E acreditem, eu tentei muita coisa até chegar a isto. E realmente é aquilo que eu me sinto mais confortável. É o que eu sinto mais a ver comigo e com o canal. Portanto, eu acabei por deixar assim. Mas para isso vou ter que mudar um bocadinho aqui as coisas. E nem é comprar coisas novas. Nem é estar a deitar coisas fora. Não é nada disso. É simplesmente configuração. Perceber o que é que fica bem aonde. E agora, sem mais demoras e menos conversa e mais trabalho. Vou então gravar este vídeo. Vídeo acabadinho de gravar. Já estou prontinha para sair. Sério que estou um bocadinho com dores de garganta. Porque falei imenso neste vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Tenho quase certeza que sim, que vocês vão gostar. Entretanto, ainda tenho aqui a minha ring light ligada. E vou agora então embora. Para ir para Lisboa. Vou primeiro à casa da Corby. E depois a seguir, seguimos para o evento. Bem, já estou aqui na casa misteriosa de Barbara Corby. Não podemos mostrar muito. Só assim, sabem? Só assim. Todas as minhas borbulhas estão a aparecer neste momento. Que é tudo para ficar bem escondido. Vocês têm que continuar a acompanhar o canal da Corby para ficarem a saber. Mas, nós trouxemos uma coisa para a Corby. Temos que dar a Corby. Ui! Temos aqui um presente. Amiga, primeiro, este era o saco mais bonito que a loja tinha. Então, é de Natal. Estamos um pouco ansiados. Lamento. Mas achei um mimo mesmo, querido. Nossa Senhora. Então, banhoquinhos, ciências que eu amo. Eu também adoro esse cheirinho. Peraí, quem está... Olha, a Adri da Silva está... A Adri da Silva está a estragar o momento. Aquela pausa rápida. Pausa básica. Eu achei que era muito a tua cara. É muito, muito, muito. Tem tudo a ver comigo. Viste que eu tenho ali um assim do género? Assim do género, já. Foi por isso que eu o vi e pensei assim. Eu achei-me lindo demais. Eu tenho que te levar a esta loja. É uma loja em Almada. Tem coisas lindas. Nossa, amo ela. Tu vais perder a cabeça lá. Super a minha cara. Gostei muito. Havia tipo o castanho mais escuro, mas eu achei o branquinho mais tipo universal. Amiga, obrigada. Ainda bem que gostaste, amiga. Tenho que arranjar um sítio muito lindo para ele no meu escritório novo. Exato. Ou algures. Agora tens que arranjar algures nesta casa misteriosa. Vocês não estão bem a perceber a casa linda. Linda, gente, que esta menina está. Está muito linda. Estou muito, muito feliz pela Corpus. Muito mesmo. Estou muito feliz que tu gostaste. Não, está muito linda. Como assim não gostar? É impossível não gostar. Vejam só a preparação para um lanchinho de migas com vinhas. Está lindo, lindo, lindo. Estou a tentar não misturar muito. Da próxima vai um gordanapo e o pão na mão. Bem, meus amores, já saí da casa da Corby. Vou agora então para o evento que não é assim tão longe daqui. Portanto, eu vou chegar mesmo a horas. E vamos lá então começar com mais uma viagem. Bem, pessoal, estou aqui no evento de casa, mas estamos muito animados. Vocês podem ver. Então, a água vai estar um bocadinho para conhecer. É muito bom, nós vamos saber como fazer. Pessoal, entretanto, já chegámos a casa. Eu fui buscar também o Tommy. Ele está aqui. Diz olá, Tommy. Olá. E fomos hoje pedir Uber Eats porque já chegámos tarde a casa. O Tommy pediu uma salada que tem super bom aspecto. Eu vou-vos mostrar. Esta saladinha é de onde, Tommy? É do Staminé. E é super boa. Esta salada é maravilhosa. Dona Elsie já está a querer apocanhar, não é? Eu decidi pedir um pokézinho para mim com salmão. Este poké é delicioso. É aqui de um restaurante em Almada. Aliás, em Cacilhas, na verdade. E pronto. Vai ser este o meu jantar de hoje. Vou tentar evitar ao máximo o arroz. Vou só tirar um bocadinho para seguir dentro da dieta que anda a fazer ou do regime. E pronto. Vamos agora jantar. O Sr. Tommy já atacou ali a comidinha porque ele está cheio de fome. Eu também estou. E entretanto ele trouxe este pecado para aqui. Twix. Isto é uma coisa que se comprou no desespero do aeroporto. Na vinda para cá de Luxemburgo. Portanto, medo. Muito medo. O que é que foi quentinho? O que é provar este molho de ceviche? Aqui estou eu, a última resistente do dia, aqui na sala, acabado de editar este vlog. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e que tenham sido divertido de assistir este vídeo. E vocês já sabem como é. Se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscreva-me no botãozinho vermelho aí embaixo e acorde a ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. E é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau.